Olha, nós estamos mostrando aqui um veículo que foi apreendido pela equipe Rotan no bairro Shopping Park. Foram presos duas pessoas e duas armas de fogo também apreendidas. Olha aqui, são munições, inclusive uma deflagrada, celulares, inclusive aqui da vítima, dona do veículo, e de um assalto a um ônibus. Dois revolvos calibre .38, aproximadamente 400 reais em dinheiro, e uma bucha em maconha. Inicialmente vamos falar aqui com o Alan, que é o segundo conduzido na ocorrência. As polícias me pararam quando eu estava indo lá, que nós íamos fazer um furto, hoje. Usando o carro e esses materiais aí? Sim, sim. Como é que foi? Você participou do assalto do carro na 365? Nós abordamos esse indivíduo, o qual estava portando uma arma calibre .38 e uma certa quantia de dinheiro. E a partir daí começamos as diligências posteriores, e numa dessas diligências nós conseguimos localizar um veículo que foi tomado de roubo, aproximadamente três dias aqui na cidade de Uberlândia. Nesse mesmo local, nós conseguimos abordar o proprietário da casa, que era o que estava guardando esse veículo lá, e com ele também foi localizado mais uma arma, calibre .38. Em diligências posteriores aí, na casa desse Alan, foi encontrado aí alguns pertences das vítimas. Os outros indivíduos, tratam-se de mais três indivíduos, já estão identificados e outras viaturas já estão fazendo diligências para tentar localizá-los. Segundo eles, a preferência deles era realmente roubar carros, carros potentes aqui na cidade de Uberlândia, para com eles fazer o roubo na rodovia. E aí